A história da cerveja A cerveja é uma bebida produzida através da fermentação de cereais maltados, como a cevada, por exemplo. A mesma é considerada a primeira bebida alcoólica feita pelo homem. Ela é tão antiga que sua origem se perde no tempo. Sabe-se que os sumérios e egípcios já produziam a cerveja há mais de 5 mil anos antes de Cristo. Os babilônicos tinham mais de 16 tipos de cervejas feitas com cevada, trigo e mel. Esse contato dos babilônicos com a cerveja é tão marcante que no código de Amurabi havia pena de morte para quem diluísse a cerveja e a vendesse. A bebida era oferecida aos deuses, reis, além de ser servida em ocasiões muito importantes. Os egípcios também lhe atribuíam efeitos medicinais. Na Idade Média, a cerveja passou a ser comercializada em larga escala, se transformando em mercadoria até mesmo para ser usada no pagamento de impostos. Os monges europeus contribuíram de forma significante para o aperfeiçoamento da tecnologia da bebida, sendo grandes vendedores atacadistas do produto. Já no século XIV, a cerveja já era bastante popular em todo o continente europeu. A cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, se tornou o centro cervejeiro da Europa, com mais de mil especialistas na produção da bebida. Com a adição do lúpulo à receita da cerveja, a mesma adquiriu características regionais de cada país. Hoje em dia, as cervejas se dividem basicamente em duas grandes famílias, de alta e baixa fermentação. Música Música A CIDADE NO BRASIL